Olá meus internautas, professor Júnior de volta, está feita Entendendo o negócio Renaudet, vídeo 3, produtos e catálogo, nós vamos estar abordando de forma sucinta sobre o tema produtos e catálogo Porém, na descrição do vídeo, dentre outros links, você encontrará esse link aqui, que vai lhe remeter para uma página de treinamento Deixa o primeiro raio do sol brilhar no primeiro dia da sua vida, entendendo o negócio Renaudet Aprendendo sobre os produtos que é o nosso carro-chefe e fazendo sua vida melhor Vem comigo Cosméticos A Renaudet desenvolveu uma linha de cosméticos com produtos para cuidados faciais, corporais, cabelos e maquiagens Para você está sempre melhor Os cosméticos se constituem o nosso carro-chefe Aí nós temos hidratantes, espuma de banho, sabonete íntimo, gel redutor de medida Cosméticos é, portanto, o eixo norteador de nosso negócio Se discutir diante de você uma nova linha chamada Routine É o seu encontro com a beleza todos os dias Você que gosta de impacto, especialmente para as mulheres Então você poderá ser um referencial na sua coletividade, na sua casa ou na sociedade Em matéria de beleza Se você acompanhar essa linha Veja bem, é interessante que você saiba sobre a sua pele Porque aqui é uma linha de tratamento facial de uso contínuo, uso diário Que causa impacto visual Mas para bem usar, você precisa saber que tipo de pele você tem Então, aqui estão categorizadas os tipos de pele Pele normal É hidratada, suave e sem tendência à oleosidade Pele mista Apresenta oleosidade em determinada região E é normal em outras áreas Pele oleosa Tem brilho, poros dilatados e tendência à acne Pele seca Costuma ser opaca, áspera e fica facilmente irritada Veja aonde você se enquadra E vamos à sequência de uso Os passos para uma pele bonita e bem cuidada são simples É só seguir a rotina abaixo E escolher os produtos ideais para o seu tipo de pele Então, agora que você conhece a pele Então, agora que você conhece a sua pele Vamos ver O demaquilar Demaquilante bifásico Limpar gel de limpeza facial Esfoliar Esfoliar gel, esfoliante, limpeza profunda E tonificar, é o tônico facial Hidratar, hidratante facial Aqui, você seguindo essa sequência E conhecendo a sua pele E você pode adquirir os produtos E se tornar um impacto na sociedade Produtos de maquiagem Li maquiagem em parceria com a marca italiana Bella Orde De cosmético e maquiagem Com alto padrão de qualidade As mulheres gostam de estar sempre atrativas E se constitui num elemento alviçareiro na sociedade Que polariza a atenção Quando ela bem se posiciona Usando produtos assim Ela fica eletrizante e cativante Pois a sua beleza chama a atenção E ainda produtos masculinos Nós temos aqui a atitude do homem Que sabe onde quer chegar Linha, prêmio de perfumaria Com produtos masculinos Nossa equipe Que ganhou com a melhor criação perfumística De 2015 Nosso Grand Latitude Empire Empire VIP Empire Intense Aqui é um chamativo para os homens Esse produto é um produto De alta qualidade Não foi à toa que ganhou o nosso Empire Como o melhor perfume do Brasil Na linha feminino Aqui Produtos femininos Um momento único Merece ser eterno Produtos femininos em destaque O Eterna Estal Linha Ela Linha Eterna Linha Grace São produtos de primeira qualidade Você terá a oportunidade de clicar no link Na descrição do vídeo E se aprofundar sobre os produtos E ali você terá um treinamento Nós estamos dando o básico Dando uma noção fundamental Mas você adentrará no conhecimento mais meticuloso Fazendo o treinamento ali Clicando no link E ainda temos produtos de higiene pessoal Seu sorriso mais franco Gel Dental Renaudet Pro White Estava faltando lá no seu banheiro O Gel Dental Renaudet Pro White Deixa seus dentes mais brancos E com sensação de fresco Após a escovação O próprio nome já diz White Branco É o branco que chama a atenção E temos ainda o antisséptico Bucal Renaudet Pro White O antisséptico Bucal Renaudet Pro White Tem o sabor refrescante De menta E elimina os germes Que causam Placa Cárias Mal hálito E gengivite Você que tem mal hálito Que tem gengivite Essas coisas assim Que nos deixam indesejáveis Isso será desfeito Instantaneamente pelo uso Desses produtos Que são eficazes E vai deixar você Em uma situação privilegiada Produtos para o lar A Renaudet Pensando em você e em sua casa Desenvolveu produtos Interessantes Veja bem Nessa linha Temos vela aromatizante Sabonete Difusor de ambiente Você que gosta de um ambiente Você que gosta de um ambiente Aromático Você que gosta de ambiente Agradável Então está aqui Para o lar Pensando em você e em sua casa A Renaudet fez tudo isso Produtos para o seu bem estar Sua saúde com muito mais sabor Aí nós temos O H mais chá E o H mais shake Em destaque nosso shake H mais Sabores baunilha Morango e chocolate Nosso HND Esse aqui Energético A base de frutas E os nossos chás de morango Limão E maracujá Interessante Em frio Ou quente Você pode fazer A opção Nosso modelo de negócio A Renaudet Paga as pessoas Para promover os seus produtos E a oportunidade A Renaudet Fabrica os produtos Nós temos uma fábrica própria Envia os produtos Por meio de franquias E paga o seu bônus Você recebe o dinheiro Você compra Consome E revende os produtos E compartilha os produtos E a oportunidade Na Renaudet Nós vamos ter Produtos Pontos Dinheiros Viagens e prêmios Você se cadastra E escolha o seu combo E aí Você pode optar Pelo combo executivo Que você faz 50 pontos Combo executivo plus 500 pontos E o combo executivo top 1000 pontos Pensando em você Para facilitar Para facilitar as coisas Eu estou deixando Na descrição do vídeo Esses links Interessantíssimos Para você O treinamento Com produtos Você clica nesse link Que é aquele que eu Enfatizei logo Na introdução Será remetido para Uma página Onde você fará o treinamento Sobre os produtos O catálogo Renaudet Atualizado Você clica nesse link E já É disponibilizado O catálogo Você não precisa De baixar Já é disponibilizado Automaticamente Para você Nós procuramos Colocar No Google Drive E Este catálogo Está disponível Para você Quando você Clica no link Já Será Canalizado Para você Fazer o cadastro Se você quer Fazer o cadastro Você pode clicar Nesse link Colocar Esse ID Aqui E também Esse ID Que já está Disponível Para você Colocar lá E É interessante Porque nós vamos Estar fazendo O acompanhamento Seu Lhe orientando Dando Oportunidades Para você Visualizar Realidades Que estão A penúmula Do seu conhecimento Estaremos Orientando Fazendo Vídeos Então terá Todo um acompanhamento Daí a importância De você Escolher Este ID Comprar Produtos Se quiser Comprar Produtos Você pode Clicar Nesse link Será remetido A uma loja Virtual E ali Você opta Pelos seus Produtos Que será entregue Na sua própria casa Evidentemente Que para Fazer isso Precisa do ID Do consultor E aqui nós temos O ID Então Ao terminar O vídeo Vá à descrição Do vídeo Lá você Encontrará Esses links E você Poderá Ser encaminhado Para uma Compreensão melhor Espero ter contribuído Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau